E geralmente a gente tem medo de começar a investir na Bolsa, eu já tive esse medo de começar a investir na Bolsa, porque a gente interpreta que Bolsa é ações, Bolsa é ações, e a gente sabe, conhece algumas histórias de pessoas que quebraram na Bolsa, de pessoas que foram lá, investiram e perderam muito dinheiro, de pessoas que foram lá, investiram em ações, compraram ações e logo já começaram as quedas. Essas pessoas não conseguiram prever quando é que iam começar as quedas, e a grande verdade é que ninguém consegue prever isso. Só que a gente coloca a culpa na Bolsa de Valores, acha que é arriscado demais por ter uma visão muito limitada, por olhar para a Bolsa de Valores e enxergar somente o investimento em ações, quando na verdade, decora, anota essa frase, a Bolsa de Valores é muito mais do que somente o investimento em ações. E por que é que o investimento em ações é o mais popularizado? Por que é que, se existem outros investimentos na Bolsa, não são tão populares, tão famosos quanto o investimento em ações? Basicamente, porque sim, se a gente for olhar historicamente, qual é o tipo de investimento que mais se valoriza no longo prazo? O investimento da Bolsa de Valores, qual aquele que mais se valoriza no longo prazo? É o investimento em ações. Ponto final, é sim, qual é o grande problema aqui de se investir somente em ações? Que as ações podem ficar em queda por 9 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos ou até mais, como já aconteceu na história. Se eu entrar e investir somente em ações, eu posso ficar anos, anos e anos perdendo dinheiro. Anos e anos e anos tendo rentabilidade negativa. Anos e anos tendo rentabilidade negativa.